O que é injustiça? Diretor Muito bem, a cena perigosa passou, agora vamos pra cena do beijo Ator, dublê Essa aí é sacanagem mesmo, cara, nem pro dublê dar uma bitoca Quando tô indo pro meu curso, me pergunto se no futuro valerá a pena É, mano, sei lá, né Eu comecei a sair com a minha noiva, vai fazer uma semana E por alguma razão, todos os dias, ela me dá abacaxi pra comer Vai comendo, vai As quatro fases do banho Banho Pensamentos Luta imaginária Argumentos pra debates que não existem Não dá pro cara ser normal comigo uma vez na vida, véi Mandou logo a expansão de domínio, mano Quê? Expansão de domínio Pura cultura, mano É triste que as crianças de hoje em dia não vão saber a relação entre esses dois Comprou pão? Ah, comprei sim, o padeiro disse que era do ano passado Muito engraçado, mano Coco, hoje é dia 30 de dezembro Ah, agora entendi porque o pão está verde Maldito Canalha E aí, mano? Falou com a mina que eu te pedi pra armar comigo? Falei, mano E o que que ela falou? Ele é horrível, horripilante, deplorável, a coisa mais feia do mundo Nunca senti um desespero tão grande em ver um bicho feio desse Ah, ela falou que não tá pronta pra um relacionamento Então quer dizer que você só veio aqui pra me ver limpando a casa? Correto, madame Não entendo porque a gente não é compatível Foto de perfil dela Minha foto de perfil Eu tava pensando, a gente bem que podia namorar, né? Ô louco Eu cinco anos depois percebendo que aquilo poderia ter sido uma indireta Eu não tenho certeza ainda Morri Deus Te mostrarei agora o resumo da sua vida Meu resumo E aí E aí